Mara Mara Maravilha Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Maravilha Vem ser criança é tão bom E a vida é um bombom Com gosto de quero mais Vem cantar, brincar, pé de bis Dançar, ser feliz, ser criança é demais Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Se liga rapidinho e vem brincar comigo Com gosto de eu quero mais Vem cantar, brincar, pé de bis Dançar, ser feliz, ser criança é demais Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Se liga rapidinho e vem brincar comigo Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Filha Se liga rapidinho e vem brincar comigo Se liga rapidinho e vem brincar comigo Na nossa turma todo mundo é amigo Solte um sorriso e vem brincar com a Mara Filha